O iPhone 13 é um dos melhores iPhones que você pode comprar no ano de 2023. No vídeo de hoje, vou dar pra vocês 5 grandes pontos positivos desse smartphone, então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como eu falei pra vocês, vou dar 5 grandes pontos positivos do iPhone 13, galera. Lembrando que se você estiver pensando em comprar o seu iPhone 13, entre em contato com a Hello iPhone, que é a loja Apple parceiraça do meu canal. É uma loja de confiança, tá, galera? Se não for de confiança, não indicava pra vocês. Entre em contato e fala que foi por indicação minha que você ganha 2 brindes. Mas já indo logo aqui pro primeiro grande ponto positivo do iPhone 13, que é o seu design. Além de ser um smartphone que é extremamente lindo, bonito, de doer, ele conta com a proteção contra água e poeira IP68. Permite que ele seja submerso em até 2 metros de profundidade. Eu, particularmente, sempre mergulho os meus smartphones na água. Mas não falo pra vocês fazerem. Tipo, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, ok? E o segundo grande ponto positivo desse aparelho, na minha opinião, são as suas câmeras, galera. Aqui nós temos um smartphone que tem a capacidade de fazer vídeos em 4K a 60fps em todas as suas lentes. Ele tem o modo cinema, que é esse modo desfocado que o Dudu tá mostrando aqui pra vocês nesse vídeo. Dá ali um ar de vídeo profissional, super bacana, super legal também. Além de entregar, obviamente, resultados de fotos muito bons, cara. Muito bons mesmo, pode crer? Isso aí falando da vida real, mas quando a gente vai aqui pra redes sociais, como é o caso de Instagram, TikTok, entre outros, esse é um aparelho que vai te entregar um ótimo desempenho pra produzir esse tipo de conteúdo. Ele vai rodar todas essas redes sociais com o pé nas costas e com a fluidez diferente, fluidez melhor do que a gente tá acostumado, pode crer? Melhor do que a gente tá acostumado com Android aí na vida. Tanto é que toda blogueira, blogueiro, acaba usando iPhone e todo mundo sabe disso, né? No quarto ponto positivo do iPhone 13, nós temos aqui pra ele o quê? Temos o seu hardware. Galera, esse smartphone conta com o mesmo processador que tá presente no iPhone 14 e iPhone 14 Plus, que é simplesmente o A15 Bionic da Pre-Apoema. Óbvio que ele tem ali um núcleozinho A- de desempenho, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Basicamente o mesmo processador com 4 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento. Cara, esse é um aparelho que ele vai rodar tudo que você quiser. Tudo, tudo que você quiser, tudo que você imaginar, suave, com o pé nas costas. O Dudu tá colocando pra vocês, é uma partida que eu fiz de Asphalt 9 com ele, mas se você jogar ali o seu Free Fire, Pub Mobile, Genshin Impact, qualquer game, ele vai entregar um altíssimo desempenho. Não só ele tem um altíssimo desempenho, como ele também conta com a tecnologia 5G. É um aparelho que já traz a tecnologia 5G embutida diretamente aqui nele, tá? Então, com certeza, o hardware dele é o quarto ponto positivo. Além de tudo, ele tem o eSIM. Dá pra você utilizar dois chips de operadora. Um chip físico dentro dele e um chip virtual que você contrata por aí. Então, com certeza, o hardware dele é o quarto ponto positivo. No quinto ponto positivo do iPhone 13, nós temos pra ele aqui também o seu software. Esse é um aparelho que já tá no iOS 16.3, que é o iOS mais atual. E, pessoal, teoricamente ele vai receber até o iOS 21. Teoricamente, assim, minha especulação, por tudo que eu tenho visto aí na Apple. Mas, pode ser que ele não receba tantas atualizações assim. Pode ser que ele receba um a menos, mas mesmo assim serão quatro anos atualizados. Quatro anos novo, praticamente, né? Quatro anos ali com desempenho de top de linha. E sabe o que é muito positivo também hoje aqui pra vocês? O like, meu irmão! Porra, meu irmão! Me ajuda, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Tá aí sentadinho, ó. Deixa o like pra me ajudar pra eu poder continuar fazendo vídeos aqui pra vocês, beleza? Então, deixa o like aí pra mim. E aqui eu falei que seria o 5, mas eu vou falar aqui um bônus, o sexto ponto positivo, que tá relacionado aqui com a bateria do iPhone 13, cara. É uma bateria que tem mais de 3.000 mAh. No caso aqui, 3.240 mAh, que dá um uso de um dia inteiro tranquilamente, galera. Tranquilamente mesmo, cara. Suave, tá? Agora, se você tiver um uso um pouco mais pesado, um pouco parecido com o meu, provavelmente você vai chegar às 6 horas da tarde com uns 30% aqui no seu iPhone 13. Se você for muito pesado, se você for gamer mesmo, tirando às 8 horas da manhã, às 2 horas da tarde já descarregou. Isso é um pouco relativo, mas com certeza a bateria dele é um ponto positivo. E se você quiser comprar, vai ter link aqui na descrição. Aproveita e clica em um desses dois vídeos pra você continuar no canal André Felipe. Se você clica na minha carinha ali, você se inscreve no meu canal. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.